Especialmente pro Thiago, lá de Boa Vista Roraico, tamo junto Gente aqui comigo no sofá e vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo logo abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é gostei Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Decida Oh pare de uma vez Que esse delírio Talvez você precise usar comigo Pra enxergar o quanto eu te amo Eu não deixo em Marquete Paulista ao vivo pra vocês Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo logo abaixo E deixar virar relax Tem boa nova água ao fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor O seu cariolão me faz dormir Tem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não tem novelas e nem me gostou Diz que não tem nada bom E só te espaçam em você Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo E meio de dois casou comigo Paris exige uma explicação Se sou eu que te encontro Pra te fazer feliz fiz o que curte Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como barulho Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o contato de ambos Muito obrigado Um abraço pra galera Tô num baile em Assunción Capital do Paraguai Onde eu ouvi as paraguaias sorridentes a bailar E ao som de essas guitarras Quatro quartos a cantar Galopeia, galopeia Eu também entrei dançar Galopeia 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 Carropeia, nunca mais te esquecerei, Carropeia. Pra matar a minha saudade, pra minha felicidade, Carropeia, eu voltarei, pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei. Obrigado, gente. Depois do som, voltar pra casa, eu não posso viver, Aqui sozinho, na desilusão, Ah, covarde! A terceira que eu fiz, foi deixar você, Ao meu lado só resta a solidão. Como eu fui magoar, por medo de amor, É pra sofrer. Como eu pude esquecer, O amor que me deu. Divanar, Batilvanar, H menor. É raro, é humano, Foi eu quem errei. Mas eu tenho certeza que no meu regresso, O meu grande amor vai me perdoar. Vou voltar pra tudo que era meu, A cruzar o portão, Seguir meu chorar. E aí? E aí? Divanar, Natildabar, H menor. Amor. 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 Amor, que vou rever você, Meu amor. Amor, deixa eu sentir você, Perto de mim. Amor, que vou rever você, Meu amor. 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 Amor, que vou rever você, Perto de mim. Quero sentir você, Perto de mim... Amor, Matilda. Amor. Amor. Amor, Matilda. É sensacional o jeito que ela faz comigo Fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela puxa Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando e gostando pro pai Vem me jogando de ladinho Vem deslizando, foi que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando e gostou pro pai Vem me jogando de ladinho Vem deslizando, foi que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Muito obrigada, Deus abençoe Vem me jogando de ladinho É sensacional o jeito que ela faz comigo Fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela puxa Vem deslizando, foi que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Cuidado Vem me jogando de ladinho Vem deslizando, foi que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem me jogando de ladinho Vem deslizando, foi que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem ser tanto gostoso pro pai Vem me jogando de ladinho Muito obrigado, galera Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui sozinho na desilusão Ah, covarde A terceira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor É pra sofrer Como eu pude esquecer O amor que me deu Divanar Batilvanar Paga menor É raro, é humano Foi eu quem errei Mas eu tenho certeza Aqui no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo O que era meu A cruzar o portão Sei que vou chorar E aí? Tivana Natilda Agamenor O amor Que vou rever você Meu amor O amor Deixa eu sentir você Perto de mim O amor Que vou rever você Meu amor O amor Quero sentir você Perto de mim Tivana Tivana Agamenor Agamenor Natilda Agamenor 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 É sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Só vem deslizando Só vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não meu bem Vem sentando gostoso Meu pai Vem me jogando de lado Vem deslizando Foi que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não meu bem Vem sentando gostoso Meu pai Vem me jogando de lado Vem deslizando Foi que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não meu bem Muito obrigada Deus abençoe Vem jogando de lado Vem Vem É sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não meu bem Ela vai te pegar Não liguei Cuidado É sensacional O jeito que ela faz comigo Foi que eu tô gostando Vem deslizando Foi que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não meu bem Vem ser tanto gostoso Meu pai Vem jogando de lado Vem deslizando Foi que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não meu bem Vem ser tanto gostoso Meu pai Vem jogando de lado Muito obrigada galera É difícil não te ver aqui Eu acordo Não tenho vontade de sair Na cama No passarinho de inteiro De pijão Mas outro lado Da saudade A sua vida Saio mais Eu não fico legal Da bateria social Acaba na minha hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembra você Eu tô sendo Soldeiro Forçado Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer Ser beijado Era pra ser você Mas do céu Mas do céu Tudo que eu faço Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembra você Eu tô beijando Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer Ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Eu tô beijando Eu tô beijando Mas do céu Eu tô beijando Eu tô beijando Eu tô beijando Eu tô beijando Quero em você, você comigo aqui do lado Tem flor na bagaceira, mas tu só bagaço Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Te arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Tô sentindo você tão distante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Rapaz, você me confunde, viu? E tenho medo de pensar em te perder Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Mas depois me entrego Faço o tipo 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 Mas depois eu nego Faço o tipo Mas depois me enganar meu coração Que sou louco Por você E tenho medo De pensar É de perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Já não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Que negaram os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida A você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Obrigado galera! Muito bom!